Olha só o que eu vou mostrar pra você agora. A hora que eu vi eu não acreditei, viu? Durante um assalto a uma farmácia, um funcionário tentou desarmar um dos criminosos. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. A Isadora Venturini, direto da redação da Band, lá em Bauru, tem as informações. Opa, hoje a Isadora não tá na redação, tá na rua ali da cidade de Bauru. Muito boa tarde pra você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. As imagens realmente impressionam, né, Fabiano? Porque muita coragem, apesar do risco que o funcionário da farmácia passou, né? Ele sofreu, ele foi muito corajoso em enfrentar os criminosos. Essa ação, esse assalto, aconteceu na madrugada de quarta-feira, por volta da meia-noite, em Santa Cruz do Rio Pardo, Fabiano. E o pessoal de casa, que já deve estar com as imagens aí na tela, né? Pode ver aí que, durante a madrugada, então, dois homens entraram no estabelecimento por volta da meia-noite, anunciaram o assalto primeiramente para o atendente do caixa, quando, neste momento, um outro funcionário que devia estar em outro lugar viu a cena, chegou e iniciou a briga com um dos assaltantes, mesmo com ele estando armado. Mesmo com ele armado. Ainda tem uns minutos aí de ação e, depois, numa outra imagem da câmera externa do estabelecimento da farmácia, mostra também que a chegada desses funcionários e mostra que teve um confronto também na calçada em frente à farmácia. Durante a confusão, Fabiano, a gente pode ver nas imagens que o revólver do criminoso chega a cair no chão, o segundo assaltante tenta ajudar o comparsa durante a briga, mas, depois de muita briga aí, eles acabam desistindo do assalto e fogem do local sem levar nada. Apesar de toda essa briga aí, dessa confusão entre o funcionário e os assaltantes, ninguém ficou ferido, Fabiano. Mas olha só que risco, né? Isso, inclusive, a gente não recomenda para ninguém enfrentar e lutar contra um assaltante. principalmente se a pessoa, se ele está armado, né? Claro, com uma arma de fogo aí, ou até mesmo uma arma branca, que é uma faca, é muito perigoso, é muito arriscado. Mas, felizmente, nesta aí, a ação, nessa luta, deu tudo certo para o funcionário e os assaltantes fugiram sem levar nada. Exatamente, Isadora. É uma ação que pode resultar em morte. Eu acredito que essa arma utilizada aí pelo bandido não seja de verdade, porque eu acho que, se fosse de verdade, eles teriam disparado, com certeza. Você vê dois ali, marginais, dentro da farmácia, provavelmente outros lá fora, né? Então, os caras não agem sozinhos. Você acha que é só um bandido? Nem sempre é só um bandido. Às vezes tem o outro. Às vezes o que está ali na ação não está armado, mas o outro que está lá fora está armado. E eles vão atirar. Eles vão atirar. Se eles tiverem uma arma de verdade carregada, eles vão atirar. Então, gente, não reajam a assaltos dessa natureza. Se você não é preparado para isso, se você não é um membro aí das forças policiais, não faça isso. Porque você pode se dar muito mal. Eu acredito que essa arma aí não era de verdade. Olha lá, a arma caiu na calçada, né? E o outro criminoso aparece lá depois, olha lá, ó. Ele aparece ali depois. Ele poderia ter pegado a arma e atirado. Então, não reaja a assalto dessa natureza, porque o risco é muito grande, viu, Isa? Exatamente, Fabiano. Você realmente acertou. A arma, segundo a polícia civil que agora investiga o crime, realmente a arma não era de verdade, era uma arma de brinquedo. Então, se fosse realmente uma arma de verdade, como você disse, eles teriam, sim, atirado, teriam disparado a arma. E aí a ação teria terminado em tragédia, infelizmente. Mas, como eu disse, ninguém ficou ferido. E sim, havia outros envolvidos também. De acordo com o delegado que está responsável pela investigação, Fabiano, eram quatro nesse grupo, né? Dois entraram para anunciar o assalto e dois estavam esperando lá fora. Segundo as informações da polícia civil, Fabiano, um menor foi apreendido e foi levado para a Fundação Casa de Serqueira César. Agora a polícia continua nas investigações para tentar identificar e localizar esses outros três criminosos que estavam envolvidos nesse assalto, Fabiano. Tá ok, Isadora. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Você viu, era uma arma de brinquedo. Se fosse uma arma de verdade, pode ter certeza que o desfecho seria outro. Então, né, tem que servir de exemplo. Não se deve... Eu sei, a gente entende. Poxa, cidadão de bem está cansado. O cara não aguenta mais, já está trabalhando lá os tranques e barranco por conta da pandemia, uma dificuldade econômica tremenda. Já é difícil, a gente entende, mas pode ficar pior ainda se você reagir ao assalto. Tem que deixar isso para a polícia. A polícia está preparada, está armada também e vai conseguir responder à altura a agressão ali do criminoso. Ainda bem que esse funcionário saiu ileso e a polícia já está correndo atrás dos bandidos.